Lucas, a McKinsey participou do consórcio para a criação do Plano Nacional de IoT. Publicado o decreto, algumas câmaras criadas, que avaliação você faz do desenvolvimento do ecossistema de IoT no Brasil hoje? Eu acho que é um ecossistema em construção. A gente vê cada vez mais empresas, tanto produtoras de bens de consumo, quanto operadoras, quanto startups, quanto o próprio governo, falando de uma forma cada vez mais intensa sobre esse tema. Eu vejo um ecossistema em construção, que ele é fundamental para o desenvolvimento do IoT. Dificilmente uma única empresa teria condições de oferecer soluções de IoT ou serviços de forma fim a fim. IoT é sobre colaboração, é sobre ecossistema. Então, esse ecossistema no Brasil, ele está em construção e eu vejo com muito bons olhos o crescimento e as interações que as grandes empresas têm tido com pequenas empresas, empresas às vezes de nicho, que são focadas em uma determinada vertical, um determinado setor. A gente vê essa colaboração cada vez mais intensa. A conectividade é fundamental e ainda existe um gap muito grande para a conexão, principalmente das áreas rurais. Como contornar esse problema? Olha, conectividade para a internet das coisas. Não há internet se a gente não tiver a conectividade. Eu acho que a gente está numa trajetória de aumento de cobertura. São investimentos que são investimentos bastante expressivos. A gente tem ondas tecnológicas. A gente viveu ao longo dos últimos anos várias ondas tecnológicas. Está vindo agora o 5G, que vai requerir também um investimento grande por parte das operadoras, principalmente de outros agentes. Eu acho que é uma trajetória. A gente sabe que existem barreiras hoje, principalmente para o campo. Então, você falar de digitalização no campo, sem falar de cobertura, você não consegue viabilizar. A não ser grandes empresas que têm condições de montar a sua própria infraestrutura. Mas eu vejo cada vez mais as operadoras falando sobre isso. O tema de agro e conectividade rural não estava de uma forma tão presente na pauta dessas operadoras. Nos últimos anos, a gente vê claramente que elas estão investindo. Então, eu acho que é questão de tempo até a gente ter uma conectividade, conectividade com qualidade, que cubra não apenas áreas densas, como as cidades, mas também áreas rurais, que têm um mercado potencial enorme a ser explorado. Existem muitas oportunidades, tanto de grandes como pequenos produtores. A agricultura familiar é expressiva para o PIB brasileiro. e eles não têm o mesmo acesso que um grande produtor tem a determinadas tecnologias. Mas você acha que essa conexão virá só por parte das operadoras ou serão redes mistas? Por exemplo, usando internet por satélite, Wi-Fi Lora, 5G, um mix? Eu acho que é um mix. Você tem provedores locais que têm investido muito, exatamente, em rádio e outras tecnologias. Eu acho que para determinados setores você tem uma combinação de soluções de narrowband, que não são só com frequência licenciada, mas também não licenciada. Então, uma combinação dessas tecnologias que eu vejo que está acontecendo hoje e é da escala a isso. Então, não vejo uma única tecnologia dominante, mas uma combinação de tecnologias. Segurança e privacidade de dados são dois pilares fundamentais, principalmente quando a gente vê a chegada de leis, como a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, na Europa também. Como fazer projetos que estejam em conformidade com essas leis e que sejam viáveis? Como ficar em compliance e que viabilize todos os projetos? Eu acho que a Lei Geral de Proteção dos Dados é benéfica nesse sentido de criar uma base clara para que as empresas se adequem do ponto de vista de proteger a informação dos seus clientes, dos seus consumidores. Esse é um lado, o lado da privacidade dos dados, não usar indevidamente aquela informação que é coletada todos os dias, seja na nossa casa, no nosso carro, no nosso celular. Esse dado já está disponível. Existe um outro aspecto que é a segurança de dados contra ataques e quando a gente conecta o que estava desconectado, principalmente na indústria, em redes de distribuição de energia, sistemas e serviços críticos para a população, o tema de segurança, cyber security, ele é super importante e ele tem que estar na pauta dos executivos, não só como um tema de gasto, mas um tema de investimento, ele é parte da necessidade de investimento das empresas em tecnologia, porque passa a ser mandatório que as empresas protejam a sua infraestrutura, protejam os seus serviços contra ataques que são cada vez mais comuns e frequentes. Obrigado. Obrigado.